Uma atualização nos arquivos da oficina de recursos do CSGO traz pra gente uma novidade muito bacana. Esse informante aqui, conhecido na comunidade aí do CS, que é o Aquarius, revelou pra gente no Twitter alguns dias que havia rolado essa mudança aí na oficina da Steam, e ele postou duas fotos aqui, mas a gente vai analisar no meu PC mesmo. A novidade é interessante, galera. Basicamente aqui, que é a oficina de recursos do CS, você tem alguns links, tá? Links esses que vão te levar pra ferramentas pra você conseguir usar aí modelador de skin da Cersei, né? Tutoriais sobre skins, coisas do tipo, mas tem uma linha aqui, um link que foi atualizado, e tá escrito aqui, New, né? Novo. CS2 Weapon Models, ou seja, os modelos das armas para o CS2. Até então, esse link aqui, na realidade, eram os modelos das armas do CSGO, e essa foi a atualização. Eu vou baixar esse arquivo aqui no meu PC e a gente já vai analisar o que que é. E aí, você? Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial, e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Até a próxima. E aí Tchau, tchau. Mas indo bem direto ao ponto, é um arquivo zipado aqui que você tem todos os arquivos 3D das armas, né? Todos os objetos 3D das armas do CS, pra você poder criar skins baseado neles. Mas um desses arquivos não existia. Um desses arquivos não tava aqui pro CSGO, quando esses arquivos de objetos 3D eram específicos do CSGO. Agora os modelos são do CS2, algumas armas mudaram e um objeto foi adicionado que não tinha antes, que é o objeto da Taser ou Zeus. Quando você abre esse objeto, se você não tiver nenhum programa tipo 3D, tipo Blender, etc., você vai abrir o próprio 3D aqui do Windows e você vai ver aqui que tem exatamente o objeto 3D da Taser, né? Dá pra vocês verem aí que é a Taser, né? Essa é, no caso, a Zeus do CS2. E reparem algo que vai ser interessante, daqui a pouco a gente vai analisar, é que o nome aqui do arquivo é o Apple Underline Piste, que seria Pistol Underline Taser. O CS2 acabou respondendo uma resposta desse tweet, tá? Esse tweet aqui, chamado Zeus Skins, tweetou respondendo o Aquarius e o CS2 tweetou, como sempre, um GIF, né? Que eles são famosos por tweetar respondendo com GIF. Eles tweetaram um GIF ali só espiando pela frestinha da cortina, né? Da persiana aí, no caso. Ou seja, o CS2 talvez, entre aspas, confirmando aí, cara, diretamente, essa notícia das skills de Zeus. Vamos confirmar do nosso lado aqui agora, de uma forma mais fácil. Pra mim, o CS2 ter tweetado a respeito disso, já é quase que indiretamente um aval que sim vai rolar isso. E além desse update aqui na oficina do CS, tem outras indicações que sim, as skins de Zeus vão chegar no CS2. Bom, galera, a primeira diferença que a gente sabe é que no CSGO, essa era a animação da Zeus. Já no CS2, a Zeus dá, tipo, uma eletrocutada no cara, né? O modelo da Zeus, que tem uma diferenciada também, esse daqui é o modelo da Zeus no CSGO. E aí a Zeus no CS2 é levemente diferente, né? Igual algumas outras armas que também ganharam novos modelos. E por fim, a conclusão que a gente pode tomar, baseado nessa inspect que a gente pode fazer agora da Zeus no CS2, algo que não existia no CSGO, é que sim, a Valve estava já planejando skins pra Zeus. Senão não faria o menor sentido você poder apertar F e inspecionar a Zeus, tá? Ah, no CSGO não dava, você tentava apertar F ali e não acontecia nada. E agora o que eu fiquei muito curioso são as skins de Zeus. Tem esse vídeo aí do Bish Bash Bosh no YouTube, eu vou deixar na descrição. Ele mostra aí Nuclear Garden, Zeus Fade, cara, essa daqui eu achei irada. Fade podia estar um pouquinho mais alto, tipo 100%, pra não ficar prateado ali na parte de baixo, mas Fade ficaria irada. Zeus Twilight Galaxy. Eu não sei como que ele conseguiu fazer isso aqui no CS2. Foi usando mods e tal, as texturas de skins que já existem, mas ficou muito legal pra gente ter uma noção. Ó, essa daí seria a Zeus Biolick. Eu fico em dúvida se a gente vai ter skins de Zeus com camuflagens que já existem em armas ou novas. Tipo, a Casey Harden já é uma das antigas que eu gostaria muito que tivesse. Porque a gente teria com certeza um pattern que seria tipo Top 1 Blue Gem. Number Fade também, uma parada legal. Cara, eu acho que Fade e Casey Harden até agora já me conquistaram. Mas eu penso que a galera pode criar umas novas. Nossa, essa daqui seria a Zeus Emerald, cara, esse bicho tá irado. Cara, Gema Doppler, Doppler seria legal pra ter Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. E as raras, né, as gemas, seria muito foda essa daí, a Zeus Malakita. Então ele tá fazendo baseado em texturas de skins, esse vídeo aqui, pra gente poder ter uma noção. Inclusive, skins de facas, ele tá usando aí Tiger Tooth. E algo que vem na minha mente é o seguinte, será que a Zeus vai ser a skin, no caso, né, uma skin rara ou uma skin mais comum? Como que vai dropar a skin de Zeus? Será que vai dropar numa caixa só pra skins de Zeus? Ou será que vai dropar numa caixa normal? Será que vai ser um item raro ou será que vai ser um item, tipo assim, covert, né, de raridade aí da caixa? Muitas dúvidas. Outra coisa também, que eu vi que a galera tava comentando no Twitter, é que talvez a Zeus viria no formato StatTrack, tá? Eles estavam já investigando ali, verificando as files e tal. Talvez a gente teria Zeus padrão e Zeus com contador de kills. E algo que não se sabe é se vai ou não vai dar pra aplicar adesivos na Zeus. Inclusive, temos aqui agora a skin pau de Zeus, né, baseada na skin de arma que a gente tem. Foi essa skin que apareceu lá no trailer da SL, tenho quase certeza. E eu fico em dúvidas daí, então, se as skins de Zeus vão ser criadas do zero pela comunidade, porque é pra isso que a Valve acaba de disponibilizar o objeto 3D. Ou se a Valve vai decidir colocar algumas que já existiam em outras armas, né? Algumas skins que já existiam, tipo aí a Casey Harned, Fade, Doppler, Gema Doppler, né? Tem um leque de opções, uma variedade insanamente grande. Eu quero garantir uma Zeus, cara. Logo que lançar essa novidade no CS2, eu vou querer uma skin de Zeus azul pra combinar com o resto do inventário. Quem sabe Casey Harned, Blue Jam, se eles vierem a lançar. E eu achei bem interessante, tá? Claro que a gente ainda tem que esperar um pouco o CS2 lançar. E aí, possivelmente, com a chegada do CS2, na primeira caixa do CS2, eles já introduzam essa novidade que é a skin de Zeus. Só que eu tenho muitas dúvidas ainda, realmente, quanto vai custar, como é que vai ser aceito pela galera, se isso vai aumentar o uso da Zeus no gameplay do CS. Eu acho que sim, né? Acho que a galera vai querer comprar mais Zeus. Quando você tem uma skin, você acaba querendo comprar aquela arma no meio da partida pra ver. E todas as skins de Zeus aqui encaixaram perfeitamente, né? Ele fez muito bem um trabalho aí top de modificar as skins da Zeus no CS2. Ficou muito bom, cara. Não sei qual que seria a minha preferida. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a Valve vai seguir mais na linha pistolas do que na linha facas pra camuflagem da Zeus. E pra terminar o raciocínio, algo que eu acho que vocês vão concordar comigo, aqui no loadout, quando você vem equipar suas skins, me parece que tem esse espaço sobrando aqui, tanto lá do CT quanto lá do TR, na área de pistolas. O objeto 3D da Zeus foi exatamente pistola. Eu acho que é aqui que eles vão colocar a skin de Zeus pra gente poder equipar. O que vocês acham? Tá tudo na cara e provavelmente tá tudo certo. No mais, a gente tem que esperar o CS2 ser lançado, possivelmente agora, nesse mês de junho, mais tardar em julho. E aí, com certeza, a gente já vai ter as novidades a respeito das skins de Zeus. Porque eu acho que a Valve não vai esperar muito pra lançar isso. Eu acho que eles vão querer lançar junto com o CS2. Galera, essa foi a notícia e as informações que eu consegui reunir, fortalecendo a ideia de que sim, vai rolar a skin de Zeus no CS2. Um item a mais pra gente ter na nossa coleção. Assim como foram adicionadas as luvas no passado, e, pô, deixou de ser padrão, né? Todo mundo com a mesma luva, e aí cada um tem a sua luva. Eu acho que é legal ter isso pra Zeus também. É um item que vai começar a ser mais utilizado, vai aparecer mais tanto no cenário amador, quanto no cenário competitivo profissional. E a Zeus é um item legal e divertido pra se utilizar. Vai ficar ainda melhor com skins. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.